E aí pessoal, tudo bom? Sou Rodrigo, canal Portrilhas Então eu comprei esse cordão aqui pra corte Tá, corte de madeira A princípio eu vou utilizar ele apenas com as mãos Mas tem outras formas aí de utilizar Que após eu cortar alguns galhos eu vou demonstrar o uso Vamos lá, vamos começar por um galho pequeno Vamos ver qual que é a reação, como que ele funciona Só vou começar com essa árvore aqui de pequeno porte Creio que não vai testar em grande porte Que eu tenho outra serra minha, né, pra trabalhar Essa aqui é uma árvore que ainda tá verde Vamos fazer aqui um teste Pra ver se corta Já percebi que ele enroscou Galho seco, galho verde ele enrosca Mas vamos fazer com um pouco mais de força aqui Enrosca bem Na hora de voltar Ele dá uma travada Trava bem aqui, ó Mas tudo bem, vamos continuar Já deu um corte bem legal Agora eu vou colocar ele aqui no começo Vamos puxar ele inteiro Dá uma certa dificuldade, mas vamos lá Não sei se em diâmetros maiores ela funciona melhor Aqui tá no... Ó Ela já praticamente fez o corte Terminar aqui Agora vamos cortar mais um pedaço aqui E mostrar outra forma de uso Aí pessoal, ó Cortei dois pauzinhos menores Que vão usar Que eu vou usar pra trabalhar com ele aqui Pra forçar menos os dedos Talvez eu tenha uma força melhor pra poder Puxar de volta na hora de cortar Vamos tentar outro gado Ó pessoal, agora eu vou cortar Utilizando as duas madeiras como apoio Tá, pra forçar menos os dedos aqui Vamos ver como funciona agora Continue enroscando Madeira verde Tem esse problema Mas você viu que Em dois cortes Eu consegui cortar o gado Isso aqui já é uma árvore de maior porte Eu vou apenas fazer Um movimento pra ver se ela enrosca aqui Ó, enrosca também, tá Então, madeira Madeira verde É bem complicado cortar com ela A gente vai achar agora uma madeira seca E vai fazer o teste com madeira seca Aqui ó, as duas madeiras pra auxiliar o corte E agora vamos testar aqui na madeira seca Como ela reage aqui Cortar um pedaço que eu já vou utilizar essa madeira E vamos lá Ó, enroscou Ela abriu o gancho Abriu o gancho aqui já Então assim Com certeza ela é boa pra pequenos cortes Mas pra grandes cortes aí Eu não aconselho muito Mas vamos lá Ó Ela dá um corte muito fraco É pessoal, eu pensei que Eu ia ter mais um item aqui Pra uso geral Mas isso aqui vai ser um uso bem específico Galhos pequenos Pequenos detalhes Isso aí pessoal Isso aí é mais um teste A gente sempre tem que testar Pra ver qual que é a reação Se realmente nos ajuda E olha aqui ó No primeiro corte Provavelmente eu vou ter que trocar esse aqui Né Ele já abriu aqui ó Ele abriu, ele já Deu uma torção Ele não tem essa torção aqui ó E Isso aí pessoal Tá feito o teste Pra cortes O que que eu tenho usado Na floresta Na mata A minha serra Que eu fiz Serra pra Bushcraft O card tá aí Do lado direito Do superior Do vídeo Vou demonstrar aqui Rapidamente Já deu pra notar Que Ela é muito boa né Então ela tem um corte legal Fácil pra transportar E fácil pra fazer também Outro que eu uso É a minha serra Serra manual Ela é pequena Ela me ajuda bastante Eu digo Motosserra manual Mas Uma serrinha manual Aqui você tem Duas Dois apoios Pra pegar a mão Aqui né E você corta De baixo pra cima Aqui ó Já cortei praticamente Já cortei praticamente Metade do tronco Que eu tô precisando Pra utilizar É isso aí pessoal O card também Diz aqui Tá no canto superior Direito Dá pra você ver Eu utilizando Na prática Agora eu vou cortar Essa madeira Pra utilizar Lá no acampamento Montar um banco Lá pra sentar Eu vou preparar aí Uma refeição O vídeo vai aparecer Agora Nos finais Assistam lá Compartilhem Obrigado por assistir Nosso vídeo Abraço